Para que me haces de orar Que não vejo que mais não posso Para que me haces sofrir Que não vejo que mais não posso Eu nunca, nunca havia chorado E menos de dolor E nunca, nunca havia chorado E menos por um amor Porque me haces chorar E tu burras de mim Se sabes, tu muito bem Que eu não sei sofrir Me vou emborrachar A não saber de mim Que sepan que hoje tomé Que hoje me emborraché Por ti Para que me haces chorar Que não vejo que mais não posso Para que me haces sofrir Que não vejo que mais não posso Eu nunca, nunca, nunca havia chorado E menos de dolor E nunca, nunca, nunca havia tomado E menos por um amor Por um amor Porque me haces chorar E te burras de mim Se sabes, tu muito bem Que eu não sei sofrir Me vou emborrachar Me vou emborrachar A não saber de mim Que sepan que hoje tomé Que hoje me emborraché Por ti